Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai adotar um gato, mas não é um gato normal. É o Cartoon Cat, o Creepypasta do gato malvado. E a cada minuto que se passar, ele vai virar mais malvado ainda. Será que o Homem-Aranha vai dar conta de salvar a cidade com esse monstro super poderoso destruindo tudo? Assiste o vídeo até o final pra conferir a sua história e bora lá! Uou! Uhul! Spider-Man! Yeah! A minha periquita! A minha periquita! A minha periquita! Uhul! Ai! Estou aqui no topo desse lugar super incrível para testar o meu Salto Aranha! Então vamos lá! Em 3, 2... Ah, meu telefone está tocando! Ah, droga! Tinha que ser aquele Pato Marcelo Rossi enchendo a porcaria do meu saco! Ah, fala seu Pato! O que você quer agora? Quem vai querer? A minha periquita! Opa! Ô, a medalha! Ai, seu Pato! Você demora pra falar, viu? Responde logo! O que é que você quer? Eu estou prestes a fazer o teste do meu novo traje pulando de cima desse prédio! Olha! Eu preciso que você venha aqui porque eu estou com um bichano e eu preciso que você adote ele! Está com um bichano aí? Você... Calma aí! Você está caçando animais silvestres, seu marginal! Na verdade, não! Esse bicho acabou aparecendo aqui no meu teto e ele acabou entrando dentro desse meu estúdio aqui do FBI! E ele está aqui me enchendo o saco e eu acho que só você vai conseguir cuidar dele! Ah, tá bom! Já estou indo, seu Pato! Fica esperto aí! Me espera aí! Vem cá! Vem cá! Ai, maldito Patolino! Qual bicho será que ele capturou? Ai, espero que não seja um gato porque eu sou alérgico! Uhul! Uou! Yes! Super salto! Aranha! Ah! Nossa, que rolagem perfeita! Tá, agora é só eu ir atrás do Pato! Galera, eu acho que esse Pato acabou capturando o Cartoon Cat e agora a bola toda vai ficar nas mãos do Homem-Aranha! Bora ver como que vai rolar essa história? Fica no vídeo até o final porque parece que hoje, a cada minuto que se passar, o Cartoon Cat fica mais malvado! Exatamente! Ele já é do mal, né? Imagina mais malvado ainda! Vai ser muito aterrorizante, muito engraçado e muita loucura aqui no canal Brick Games hoje! Então, bora ver esse vídeo aí e tamo junto! Uhul! Vai lá, Sabrina! Nossa periquita, vai! Uhul! Vai! A minha periquita, a minha periquita, amém! Isso! Ai, meu Deus do céu! Eu tô ouvindo aqui já uns alarmes de que deve tá chegando aquele porcaria do Homem-Aranha! Caton Cat, fica quieto e também que o teu pai já tá chegando! Vai lá, Sabrina! A minha é o caceta! Vai lá, Sabrina! Continua agora! Bota o som de novo! Cadê? Isso! Vai! A minha periquita, a minha... Ai, ai, que beleza! Cheguei aqui! O que? O que que tá acontecendo aqui? Pato! Ai, ai! Chegou o mal falado! Chegou o probleminha! E aí, Homem-Aranha? Vamos logo! Vamos logo! Desembucha! O que que a sua secretária tá dançando de biquíni no seu escritório? Ah, é minha secretária! Ela é secretária! Você falou certo! Minha secretária! Ela faz o que eu quiser e se ela quiser fazer, ela faz também! E ela quis fazer e tá dançando! Ai, tá legal! Liberdade de as mulheres fazerem o que quiserem! Tá, olha só! Agora, que bicho feio é esse? Olha, você vai ter que adotar o bichano Cartoon Cat! Você vai ter que levar... Ai, pera aí! Você vai ter que levar ele pra casa pra ver se ele não faz nenhuma porcaria! Ai, droga! Eu odeio gato! Eu tenho... Eu tenho alergia! Ai, que nojo! Eu tenho alergia a gato, cara! Eu não posso ficar com esse gato! Ó, se você ficar com ele... Eu vou... Deixa eu ver... Eu vou fazer alguma coisa que você quer! Eu vou falar pro Rodrigão fazer um drone super especial pra você! E vai se chamar Spider Drone! Sério? É um drone super incrível que vai ficar dentro do meu traje e vai poder voar e investigar os meus vilões? Isso! E atravessa o poliede, viu? Eu acho que eu vou querer então, ô seu Pato! Agora conte com a gente, conte com a gente! Ah, para com isso, Pato! Tá muito baixa essa música! Legal! Bom, então eu vou pegar aqui esse Cartoon Cat e eu vou dar um rolê com ele! Chega aí, Cartoon Cat! Chega aí, Cartoon Cat! Vamos lá, então! Cartoon Cat? Aqui, Cartoon Cat! Ai, tô quase caindo! Ai, calma aí, Cartoon Cat! Cartoon Cat, ai, eu sabia que, cara, deu a ideia de pegar esse cara pra ser meu amigo! Tá, o que que você quer? Ai, 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 ai! Eu não tenho dedos, eu não tenho dedos no pé, eu não consigo andar direito, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ai, ai, ai! Você tá mais mole do que Maria Mole, hein, Cartoon Cat! Eu tô mais mole que seu filho! Você pode me ajudar a ganhar poderes, porque eu sou um clipe pasta, eu sou um SCP! Calma aí, eu achei que você ia falar que você estava maldiçoado! Ai, eu não sei! Eu caí do prédio, em cima do prédio do Pato, eu não sei se eu estou maldiçoado, mas eu... Ai, 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 ai! Tá, que negócio estranho! Chega aqui, então, seu Cartoon Cat, vamos pegar um carro que eu vou te levar pra praia! Não, não, eu não posso descer escadas Porque se eu descer eu vou cair Ah, tá bom Eu subo com o carro aí pra te pegar Quer dizer, quer dizer, desce aí Desce essa porcaria de escada Vai, 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 vai Vai, Cartoon Cat, desce essa escada, seu idiota Ai, meu Deus do céu Deixa eu descer pro lado, eu vou descer pro lado Isso, aqui Vamos lá, vou pegar aqui um carro aqui, Cartoon Cat Você entra no carro e a gente vai pra praia, então Vambora, entra aí Pra praia que eu quero fazer cocô Até que esse Cartoon Cat Não é malvado, eu achei que ele era um vilão Ele parece ser bonzinho Legal, agora Vamos indo aqui, vamos descer aqui E vamos pra praia de Los Santos Yes Você já foi na praia, Cartoon Cat? Eu tô querendo ir agora porque eu quero Para Ai, eu sou mal Eu só precisava dessa morte pra eu poder evoluir Conta aqui, Cartoon Cat Ele tá evoluindo Hã? Uou 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 Agora, com uma morte Eu virei o Super Cartoon Cat Bocudo Caraca Você ficou super malvado Cartoon Cat Olha isso Ai Homem-Aranha Muito obrigado Agora eu irei destruir esses bombeiros Malditos Nossa Olha como ele tá focão Caramba Vamos ver o que ele vai ficar fazendo pela cidade Nossa Caraca, volta aqui Eu não posso deixar você fazer isso, Cartoon Cat Eu sou o Homem-Aranha O super-herói Nunca irá me pegar Homem-Aranha Vou atrás de mim Hã? 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 Uou Nossa Olha o super-pulo Nessa cidade Olha o super-pulo dele Que loucura Toda vez que ele bate no chão faz um estrondo sônico Me dá carona aí, lesado Não, não Sai do meu carro Agora você vai participar dos meus crimes Ah, eu não posso participar dos seus crimes Nossa A cada pessoa que ele mata Ele ganha mais poder E daí ele pode evoluir pra versões mais poderosas do Cartoon Cat Ai, caraca Aqui mesmo queremos encontrar muitas pessoas dentro dessas barracas Ali, ali, ali Não, para com isso Você não pode matar as pessoas inocentes E agora eu vou evoluir 3, 2, 1 Uou 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 Caraca Cartoon Cat Nossa senhora O que que tá rolando com ele? Nossa Agora você irá ver Minha força máxima Ele virou super poderoso Ele tá Nossa Olha o que ele faz Ele se teletransporta E quebra absolutamente tudo Meu Deus Olha isso Nossa Essa é a maior força que eu posso ter Eu vou destruir tudo nessa maldita cidade Ah, eu não consigo nem Nem chegar perto dele Ele é realmente muito forte Volta aqui Nossa Super mega pulo Uou Uou Cheguei Cadê? Eu tô aqui em cima Cadê? Olha, ele tá voando de paraquedas Oxi Caramba Agora paraquedas Maldito Uou Nossa senhora Ele é muito poderoso Uou Vou explodir todos esses carros Porque eu odeio carros Toma Caraca Ele é muito poderoso E muito Ah E muito malvado Galera Eu achei essa aventura super incrível E muito épica Essas evoluções super malvadas Do Cartoon Cat Se vocês gostarem desse estilo de vídeo Eu posso estar trazendo mais Com as versões super malvadas Do Homem-Aranha Do Bebê-Aranha E de diversos outros super heróis Vai deixando seu joinha Até a próxima Tchau